A última vez que eu joguei com o Heiko de Pakete, ele tava na XP sendo engancado por 4 e a gente puto. Não, eu não tava puto não. Eu não tava puto. Ai, catapimba. Mandei, moleque. Caramba, que build é essa aqui? Fala build aí, né? Eu não lembro de jogar com esse maluco aqui não, véi. Que bota que faz nele, Guiú? Vou começar no bruto, ó. Os moleque fazem penetração, Magi. Ou velocidade de ataque. Tão fé, tão fé. E aí, Heiko? Me diga. Oi? Qual que é a moral disso? Você sabe o que é aquilo ali? Oi, Zekebira. É o petzinho, né? É, vai me dar parabéns, Fabião? Vai me dar parabéns, Fabião? Nossa, toma. Olha esses efeitos especiais. É um pouquinho difícil, acreditar, né? Bota de penetração em cajado? Beleza. Não tá aqui impossível acreditar, Fabião. Risquei com lápis? Também acho. Eu risquei com lápis. Parabéns, Yek. Você vai ser um Megazord. Não. Ah, caramba. O problema é que isso aqui é um Corolla de mana, velho. Não é possível, não. Tá, guri? Não dá pra gankar esse bot nem ferrando o Yek se vira pra gankar esse ADC aí, velho. E aí, Canut? Aparece, ele vai roubar a Canut. Ele vai roubar a coisa também. Pegou um Mago no meio do caminho. Aí, Canut. É assim que tem que ser. Ó, o Maguinho deles aqui solto, galera. É, olha aqui também, amigão. Como passa assim? Tem um cavalo. O Maguinho deles aqui em cima, hein? Ó, o Rei Delas. Jogou onde, Gil? Mano, tinha um Carmei, ó. Tinha um Carmei a hora aqui. Na moita também. Tô avançado demais. Pega não, pega não, Fabião. Pega não. Ó, o Rei Delas aqui, Rantur, ó. Amigão, só vou farmar. Fazer build secreto. E aí, ela vai fazer o blue e vai querer subir pra turtle, tá? Tinga a mãe dele aqui. Ah, sua cara de mamão. Eita! Vou falar pra professora que você comeu vassoura na portada da diretora. Eita! Deixa eu pegar a level 4. Vem, 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 que eu vou te ajudar a pegar a level 4. E aí, pega. A gente vai ter que guardar recurso. A guarda recurso também pra pressionar pra turtle, tá? Promete? Pegou a minha ultima. É, eu vou voar no mapa. É, eu vou voar no mapa. Eu vou ficar no tipo. Mano, o cara curou tudo, vai. Por que que ela pegou minha? Ela me pegou. Que isso? Parabéns. Eu sou a única lenda viva que morre. Eu sou a única lenda viva que morre. Eu sou a única lenda viva que morre. Eu morre longe da Valentina e ela pega a lenda, mano. Eu vou puxar seu mid, eu vou puxar seu mid, eu vou puxar seu mid. Não sei, cara. Por isso que eu tô perguntando. Por favor, gank. Acabou de gankar. Promete? Não. Deixa eu pegar meu med aqui. A gente já tá descendo em 2. Cuidado com a leitura do pai, ó. A leitura básica. Yes! é foi básico mas muita gente não faz o básico nessa aí cala a boca tá com sono tá brilhante minha aqui não pegar o timing aqui do 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 dele ah o gosto tá bem pra cá hein mano gente vamo vai lá no top mesmo não tem que fazer aqui eu também hein é ela tá bem no meio tô ligado achei que se eu tá nele por isso que eu fui cadê o buzions ele subiu tudo no mid provavelmente tá a gente faz uma brincadeirinha aqui no mid esse pai a valentina gastou batismo eu tô sem nada eu fiz ele gastar ult dele mano e eu ainda tenho combos flash em 10 segundos tá 10 segundos eu não vou fazer o blue então calma aí tá vindo vai dar tempo bora matei vou morrer vou morrer ah não é possível tá bom amigos compatriotas eu mamei oi desculpa eu tava respondendo o rick salsicha o rick salsicha tá na live o rick salsicha tá aqui o rick salsicha e o mobília não tem caracas o rick salsicha o rick salsicha o rick salsicha o rick salsicha agora é a valentina valentina ela tem ult vem resolver essa pistola caramba e ai o rick salsicha 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 E agora, Neo? Build o que, mano? Que que build aqui? Alguém sabe? É cristal, pão. Cristalzinho, cristalzinho? Olha o bot. Vou soltar aqui e vou gritar nos caras. Não tem medo de bot não, Fabio. Tá bom, deixa o bot, deixa o bot, Fabio. Jogou aonde, pai? Só pra mim. Fagão, meu bot, minha vida. Meu bot, minha vida. Não, não tô sem medo. Ele tava geral aqui não. Eu me joguei no meio de todo mundo. Pula dos caras. Esse é o cara que fica comprando no meu bot, Lenny? Fala dele. Fala dele aí, ó. Fala do menino. Eu confio, Fabio. Joga ele pro alto. O Guza só vem igual um jato. Nossa, cara, essa PT tá uma maravilha. Desejo pra ninguém. Pega, Canute. Pega, Canute. Pegou. Alguém faz meu blue lá. Você não tinha pego? Gente, olha que ele saiu. Não tem nada. Jogou aonde, pai? Por favor, né filho? Alguém faz meu blue aí, pelo amor de Deus. Me recordou. Matei, matei, matei. Mortei. Mortei do nada. Tá chovendo o kill. Lixo, pegou meu buff. Vou reportar. Tá, sua mãe. Bora. Beijo, tia. Te amo. Te amo, tia. Eu te amo. Bora, pai, quentão. Pelo nascer do sol, eu te amo. Qualquer negra que você pegar, não me mata. Relaxa, meu. Ó, a Valentina é capaz de trocar ali. Agora é o Fighters, hein? Uuuuuh. Ah, Ju... Quem é que tem essa buzina? Ah, é R2G. É o quê? Ajuda aqui na back. Ó, 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 o ADC. Ô, time bom. Ô, que time... Poxa, Fabião, logo com você que vem pro prédio. Meu Deus. Eu tava descendo mil. Não, eu tava no... Eu tava no top. Calma, calma, calma. Agora ele morre lá. Quem vai matar? Vai, Sisi. Eu vou, eu vou. Vai, Sisi. Vai, Sisi. Matou ele. Ó, amigão. Aí ele foi lá e entregou o Lorde. Ah, beleza. Eu ia segurar o Lorde sozinho. Pode deixar. Reporta a DC. Não dá follow-up. Ó, o time que não fez o Barrazi com o que era pra se fazer. E eu acho que o ADC dormiu. Não, não. Pegão, fica a base aqui. Vai o Lorde, vai o Lorde. Vai o Lorde, vai o Lorde, vai o Lorde. Lorde, 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 Lorde. Olha, olha, olha o top. Lorde, Lorde, Lorde. Lorde. Tem que segurar o mid demais. Mano, o primeiro otário que passar é que eu vou matar, velho. Não, minha U... Essa torre daqui do mid já caiu. Oxê. Oxê. Ela não morre, ela não morre. Ixi! O Lorde! Agora te vem inspirar, eu tô motivado. Eu vou morrer! Beleza, Mouton. Beleza, Mouton. Achei pra fazer a bote? Mirei pra um lado. Mouton, eu tô acertado, né? Eu tô acertado, né? Eu tô acertado, né? Eu tô acertado no Paquito, né? Eu tô acertado no Paquito, né? Vou ver que eu te aviso. Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bom, Mouton. A ideia era fazer o L no boneco. Literalmente. Olha isso aqui. O boneco tá fazendo o L, ó. Ele vem pra cá e depois vai pra lá, ó. Não tem um pouco. Ficou bom, cara. Ali, Luiz, ela pegou minha luz. Não deve ter ver os títulos do vídeo. Depois ele vai ver socorro. Oxe! Ficou bom do vídeo. Como é? Ai, 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 socorro, paga ele. Paga sangue, paga sangue. Tava achando que ia ver um prato daqui, bicho. Pera aí. Essa porcaria de cbc. Nossa, mudou um. Mó, Fábio, xinga. Foda os dois, Fábio. Vou ficar jogando. Com certeza não sou eu. Fodei. Ó, aqui tá bom, quando fazer um bengalzinho de fubá tu não manja. Quer que eu passo velho? Fiz a porcaria de cbc. Pô, vamo da GG aí na moral, bora, vai. Bora, te vem inspirar, vamo, te vem inspirar. Vamo, 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 vamo. Vamo da GG, vamo da GG, vamo da GG. Pô, alguém bate na torre, velho. Jamais, cara. Caramba, que time velho, mano. Na moralzinha mesmo, vai se danar. Eu não fazia o L no bagulho, né, seu lixo. L de lixo que tu vê na PMP. É o... Ó, na moral, velho. Que time merda, velho. Que time merda. Que parinha. Que brilha aí. Manda mais dinheiro pro Saez pra mim ficar mais tiltado, precisar vencer pro alfa dele. Jogou aonde, pá, velho? Esse All Head aí... Ó, dá like por pena, tá, velho? Ô time, velho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.